O que importa que alguém se depoite A sorrir, por eu usar, puxai-la à minha maneira Meu chai-la é de cor da noite Mas é da cor do ar, minha alma cantadeira Meu chai-la é da cor da noite Mas é da cor do ar, minha alma cantadeira Trago meu chai-la franja Muito fingido ao meu peito Ao cantar bem pra mim Fado é destino marcado Por isso, do mesmo jeito Ando ao fado junto a mim Fado é destino marcado Por isso, do mesmo jeito Ando ao fado junto a mim Cantando em volta do chai O fado tem outra graça Que me encanta e que eu aprovo Não é em dois de bairro Que uma fantista de raça Canta a tristeza de um povo E vive, alegre e flageia Espalhando por toda a parte Nossa canção imortal Que o chai-la De cantadeira É o supremo baluário Do fado De Portugal Que o chai-la da cantadeira É o supremo baluário Do fado de Portugal